Oh meu Deus do céu, Márcio Júnior Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, repleto de ternura e de paixão Oh, como um anjo, encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura, você desabrochando no meu coração Linda menina, com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão, só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina, com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação, que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão, só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Já me amarei Tchau 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 Tchau